Olá, internautas! Adorei estar aqui no Ponto de Equilíbrio com o Marcelo Filho nessa conversa descontraída, gostosa, para divulgar Mel e Fel. Acabei de deixar dois livros aqui com a produção, você pode entrar no Facebook, clicar lá para participar do sorteio e conhecer um pouquinho mais do meu trabalho com Mel e Fel. Eu também tenho um site, www.salveadade.com.br, lá eu posto crônicas de Mel e Fel, só uns pedacinhos, não vou postar tudo, crônicas inéditas, às vezes que eu estou escrevendo e aí do próximo livro que eu já posto alguma coisinha, você pode conhecer mais da minha história, do meu trabalho, curtir lá. Também tem a minha fanpage no Facebook, Salve Hadade Escritora, que eu também posto trechos de coisas interessantes, de outros escritores que me inspiraram, tudo muito voltado para a literatura. Então você que curtiu a entrevista, que quer saber mais sobre mim, sobre o que eu escrevo, dá uma passadinha lá na fanpage, dá uma passadinha lá no site, deixa um comentário, deixa o seu recado, eu vou adorar saber sua opinião, adorar entrar em contato com você e saber o que você achou do meu trabalho. Beijo!